É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio. Nesta hora, agora, aqui na Estação Ferroviária de Sobral. Essa estação que tem história aqui no Ceará, na cidade de Sobral. Você que é das décadas de 50, de 60 e de 70, com certeza deve estar rememorando muitas coisas boas. Aquelas viagens pitorescas nos trens de passageiros. Tudo partia daqui. O ponto de partida era daqui. Os sobralenses se deslocavam para o porto de Camusim, para a cidade de Camusim, para o Cariré. Para Uruoca, para Fortaleza, para Crateus. Tempos inesquecíveis. Inesquecíveis e que a gente se enche de muitas saudades. Porque eu fui de uma das gerações que alcançou esta realidade. Estamos com os senhores espalhando o nosso vídeo para tudo quanto é lado, para o mundo. E a gente fica muito feliz pelo acompanhamento. Você que prestigia, você que valoriza o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. É um trabalho um tanto sacrificado, porque a gente tem que ter tempo disponível. E a gente faz o possível para realizar essas nossas postagens que são tão sugeridas. Essa daqui, por exemplo. Isso aqui, a gente veio para cá através de pedidos. Gente que valoriza o nosso trabalho e tem saudades disso aqui, sugeriu e nós estamos atendendo. Sobral sabe resguardar o passado. Nós temos muitas relíquias, monumentos históricos. Não é à toa que a nossa cidade é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Ninguém imagina as gerações que experimentaram isso aqui. Aquelas viagens inesquecíveis, sempre com gente de banda ao lado. Eram viagens demoradas, mas eram muito gratificantes. Sem contar com o ônus do bolso. Eram viagens acessíveis e para todo mundo. Para todo mundo. Isso aqui, hoje, está sendo transformado. O município está investindo aqui com o propósito de transformar isso aqui num parque. E a homenagem desse parque vai ser exatamente para o cantor sobralense de repercussão nacional Belchior. Vai ser chamado aqui Parque Belchior. E a gente vai ter areninha, quadra de tênis, tantas realidades a gente vai ter por aqui. Estamos marcando presença na estação ferroviária de Sobral. Linha férrea. Vamos já já mostrar a linha férrea. Prefeitura investindo. Aqui, para transformar, exatamente para preservar. Preservar. E a gente fica feliz, porque fica na memória. Fica na memória, né? A entrada era por aqui, Fagner. Era por aqui. Inclusive, há poucos dias, a gente teve uma homenagem à teoria da relatividade. E a prefeitura aqui, olha aí. Uma iniciativa louvável. Neste local, no dia 29 de abril do ano de 1919, desembarcaram vindos de Camusim, sob a grande recepção das autoridades civis e religiosas de Sobral, os astrônomos britânicos do Observatório de Greenwich. Ambos formaram a equipe de observação enviada para fotografar o monumento do eclipse total do Sol, no dia 29 de maio de 1919. Várias representações se encontravam na estação para nos receber. Os dois falantes de inglês estavam presentes. Doutor Leocádio Araújo, designado como intérprete, e o senhor Johnson Sanford, um emigrado norte-americano. No dia 9 de maio de 1919, desembarcaram os membros das comissões brasileira e norte-americana, que realizariam outros programas científicos durante o eclipse. Vamos homenagear, vamos abraçar os nossos seguidores. Maria de Jesus, muito bom dia, Maria de Jesus. Cláudia Souza Nascimento, grande Cláudia. Jane Matos, lá em Miraíma também. Em Miraíma somos sabedores, né? Ninguém esquece nunca aquelas passagens, aquelas linhas férreas, passando ali pela Miraíma. Abelardo Gomes, parente, muito bom dia. Esse grande internauta, adorador, juramentado, lá da cidade de Meruoca. Meruoca, que é um verdadeiro monumento. Muita exuberância, vegetação, e uma grande administração lá na Serra da Meruoca. De parabéns, todos os munícipes, lá da grande Meruoca. Gorete Roriz, bom dia, gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado, e eu também gosto muito da sua participação. Participar, Gorete, é tomar parte. E você sempre tomando... Cláudia Souza Nascimento. Wilson Oliveira, viajou muito de trem, fazendo um percurso de Iguatu a Juazeiro do Norte. Época boa, saudades. Pedro Assunção Silva. É, muito obrigado aí, muito obrigado pelos elogios, elogios aí, o Pedro sempre levantando elogios ao nosso trabalho. Paulo Farias, também conosco, conectado aqui nas redes sociais. Estamos nessa live, aqui ao vivo, de forma online, aqui na Estação Ferroviária de Sobral. Alexandre Araújo Magalhães, lá de Aracatiaçu. Aracatiaçu é um distrito muito desenvolvido aqui da cidade de Sobral. Aracatiaçu, Taperuaba. E a gente tem muitos seguidores lá naquela região. Vamos transitar aqui livremente para a gente mostrar mais coisas aqui da velha estação ferroviária que está sendo transformada. Olha aí. É interessante essa transformação, porque aqui estava praticamente tudo abandonado. A gente presencia, por isso, a gente comprova através aqui das nossas imagens. Isso aqui tudo vai ser transformado. Com certeza, dentro, em breve, a gente vai ter uma realidade nova aqui na Estação Ferroviária. Até aqui, Fagner, para a gente vislumbrar, aqui me parece que vai ser a areninha. Tantas coisas boas aqui na antiga Estação Ferroviária. Aqui é uma malha viária que prestou serviço e ainda continua prestando só através de trens de cargas, de passageiros, é que não existe mais. Os passageiros antigos, as antigas, das décadas de 50, 60, com certeza, vislumbrando esse vídeo, deve estar se enchendo de saudade. Tem até uma estaçãozinha aqui do metrô, do VLT. A gente vindo por aqui, a gente comprova, olha aí. A gente vê e a gente presencia os homens aqui trabalhando para a transformação deste local e a gente vai vislumbrar agora os trens de carga. Na verdade, ninguém pode nem se aproximar muito, porque para a gente se aproximar, a gente tem que estar com com os equipamentos, com os equipamentos, equipamentos necessários para estar próximo à linha férrea. Mas de longe, aqui a gente avista e comprova. Wilson Oliveira, é o que ele está dizendo, viajei de trem. Tem uma mensagem aqui, Lúcia de Fátima Madeira, Chaga Lopes e Wagner, bom dia, linda reportagem que vocês estão mostrando a estação ferroviária de antigamente. Meus parabéns. Muito obrigado, Lúcia de Fátima Madeira. Lio da Sulanca, ele está lá na Veneza Brasileira, lá em Recife. O trabalho das mídias sociais tem essa vantagem, porque a gente fica sendo acompanhado ao mesmo tempo e em toda parte. Ele está lá no Recife, em minha época, fervilhava de gente. Com certeza, viu, Lio? Eu também me lembro de uma viagem que fiz, que fiz até a localidade de Boa Esperança, Cariré, Sertão do Cariré. A gente tem uma tia lá, a tia Tereza Moreira Alves, que tinha uma propriedade lá com o tio Arimateia. Eu fui passar uns dias por lá e essa viagem a gente fez de trem com muitos passageiros de banda. Viaja com uma temporada mas muito agradável, ficava visualizando a natureza. está sempre na minha memória. Leonardo Paiva, bom dia, Chagas. Estou assistindo aqui com minha filha Nairla. Essa estação é a cara do meu pai, Raimundo Alves. É o depoimento aqui do Lio, da Sulanca. Vicente Alcântara, opa, Serra das Alcântaras. Muita exuberância também a exemplo da Meruoca. Parabéns, Chagas Lopes, pelo belo trabalho. Meu pai trabalhava aí. Maria Aline. São as palavras da Maria Aline. Alexandre Araújo Magalhães, lá de Aracatia Sul. Tá bom, Fagner. É isso. É, muita gente acompanhando. Vanda Mesquita, aqui de Manaus. Está chovendo muito lá em Manaus. Aqui já parou, viu? Nós já estamos já praticamente no verão. Mas ainda há perspectivas de chuva, porque as fogueiras estão se aproximando e aqui é de praxe chover por ocasião das fogueiras, né? Não é, Fagner? Tem a chuva das fogueiras, tem a chuva dos cajus. Deus é misericordioso. Parabéns a toda essa gente lá do Amazonas que está chovendo muito. Andei muito de trem. É o depoimento da Vanda Vanda Mesquita, Nilton Venâncio, esse grande escritor. A gente tem uma admiração muito grande pelo trabalho literário do meu amigo Nilton Venâncio. Muito bom dia aí ao Nilton e muito sucesso. Meu amigo confrade radialista Guto Barros. Muito bom dia aí ao Guto Barros. Experimentado radialista de muito respaldo e muito querido na cidade de Sobral. Olha aí os trens. Estamos mostrando o trem. Estamos exatamente aqui nesse acesso que vai ao VLT. Passagem que tem do VLT por aqui e a gente está vislumbrando a linha férrea de Sobral. A estação ferroviária. quando a gente vem pra cá tudo fica mais vivo. É lembrar as coisas boas as viagens pitorescas de trens e passageiros. Nós ignoramos tantas coisas boas em volta da gente. É preciso dar uma olhada sobre a vida. Às vezes eu fico assim a pensar a gente tem as coisas bonitas e não presta atenção. mas através do vídeo a gente nota a gente percebe a beleza a pintura das coisas do passado. Essa imagem que a gente está vendo agora é como se a gente estivesse assim dentro do carro e olhando para o retrovisor. Você já fez essa experiência? Viaje por aí afora e dê uma olhadinha no retrovisor para você perceber como a imagem é belíssima. E através aqui dos nossos vídeos você com certeza deve estar encantado aqui com as riquezas do passado. Sobral sabe resguardar o passado cheia de relíquias de monumentos históricos. Eu já disse e repito sempre é importante a gente reiterar para fixar. Sobral sabe resguardar o passado. Cidade inclusive é até tombada pelo patrimônio histórico nacional. Quando eu era menino isso aqui era cheio de vida. E como disse o Wilson meu amigo Wilson aqui fervilhada de gente. Hoje aqui tudo está sendo revitalizado e graças a Deus é bom porque a gente vai preservar mesmo para valer. e traz muitos benefícios para a população de Sobral essa querida população de Sobral esta cidade que é adorável no estado do Ceará. Estrada de ferro extensão enorme a malha viária muitas estações e a gente aqui numa das mais importantes do estado do Ceará estação ferroviária de Sobral olha ali Fagner bem acima EFS estação ferroviária de Sobral é muito bom rapaz muito agradável nessa manhã ensolarada aqui na cidade de Sobral quantas gerações passaram e viveram esta realidade através de viagens viagens de trem hoje a gente só vislumbra trem de cargueiros o município investiu no VLT que é uma espécie de uma miniatura de metrô para exatamente facilitar a locomoção de Sobral que cresce em ritmo acelerado você que está acompanhando compartilhe o nosso trabalho nas redes sociais faça a gentileza de compartilhar porque a gente faz um esforço enorme você pensa que é brincadeira a gente está aqui a gente chega sem mais nem porquê sem se preparar tudo na vida exige uma preparação e a gente tem que preparar também para que a nossa reportagem saia a capricho porque a gente dá de si tudo o que a gente pode dar e contando com o seu apoio para vislumbrar o nosso trabalho nas páginas nas nossas páginas do Facebook Radialista Chaga Lopes Chagas Bate-Papo e Chagas Lopes são três páginas no Facebook e também nós temos o nosso canal no Youtube já muito bem prestigiado faça a questão de acompanhar a dialista Chagas Lopes no Youtube faça a questão de se inscrever para que a gente tenha mais respaldo e se espalhe de forma mais abrangente pelo mundo afora o Nilton Vernanço que é o escritor está mandando uma mensagem aqui Chagas indo para Crateros de trem passava para o Sobral Vanda Mesquita está muito bonito a cidade de Sobral a cidade aqui é uma beleza viu Vanda você precisa vir você que mora aí em Manaus aqui todo tempo a cidade sendo transformada aqui a cidade de grandes empreendedores todos os prefeitos que por aqui passaram deixaram a sua marca a gente tem que valorizar os administradores porque como como cidadão a gente tem que apoiar porque se lançar a vida pública não é fácil notadamente com essa onda de corrupção em meio aos políticos e quando a gente tem um administrador que valoriza a nossa cidade a gente tem mais é que dar a força dar o nosso incentivo para que a cidade cresça e cresça como está crescendo olha aí quem acompanha aqui nosso trabalho Giovanni Lenir Rodrigues brinquei muito nessa estação quando era criança faz tempo que não vou a Sobral Vanda Mesquita vou em dezembro patear em Sobral oportunidade para você vir até aqui viu Vanda aqui você vai rememorar os velhos tempos Edson Rocha pelo seu trabalho sou de Sobral e moro em Manaus toda Vivas Concelos é lá da Equilab interessante reportagem leva-me à infância e à adolescência saudades e os parabéns aqui ao nosso trabalho muito obrigado ao doutor Davi Vasconcelos que também é escritor em obras publicadas para o mundo literário e faz parte também da Academia Sobralense de Letras e ele é muito querido e o fato de estar fazendo parte dessa academia é uma grande bênção porque o doutor Davi é uma pessoa humilde fez jus a estar integrado essa Academia Sobralense de Estudos e Letras e se tem mais gente aqui Fagner são seguidores aqui para tudo quanto é lado e a gente se sente um tanto prestigiado e valorizado inclusive muito lisonjeado você só o fato da sua atenção do seu reconhecimento e admiração ao nosso trabalho faz com que a gente se sinta cada dia mais estimulado aqui na estação ferroviária de Sobral antiga antiga estação ferroviária hoje sendo transformada que tudo vai ficar revitalizado vamos pegar aqui o celular o Fagner daqui a pouquinho a gente vem para anunciar mais pessoas que acompanham o nosso trabalho vamos dar novamente uma subidinha isso aqui porque isso aqui era a entrada triunfal para quem viajava na condição de passageiros para as várias estações aqui da nossa região da circunvizinhança muitas cidades tinham a sua estaçãozinha era um ponto de parada para aquela gente desembarcar desembarcar vamos ao vivo aqui pela internet resgatando o passado aquelas viagens demoradas de trem de passageiros ninguém ninguém jamais consegue destruir o passado é lembrar os momentos as situações as pessoas as viagens inesquecíveis sobretudo de trem é muito bom muito bom estar aqui essa estação estrada de ferro aqui de Sobral essa malha viária foi concluída no ano de 1881 transportava charque produtos agrícolas para o porto de Camusim foi desativado essa estrada de ferro foi desativada em 1977 na década de 70 e todo esse complexo vai se chamar Parque Belchior aqui vai funcionar escola de música areninha escola municipal de belas artes não é de música escola municipal de belas artes vai funcionar também areninha quadra de tênis pista de skate de passageiro de vans de topics e vamos ter também uma passarela de pedestres gostaríamos imensamente de dar uma passadinha lá pro outro lado né Fagner mas nós estamos impossibilitados porque nós não estamos aqui com equipamentos de segurança agradecer a gentileza a gente pediu isso aqui viu Fagner a gente pediu essa gente que está por aqui pra fazer a gente tem que pedir permissão tudo a gente tem que pedir permissão pra vir até aqui tá uma beleza uma beleza aqui tudo sendo revitalizado Fagner me acompanha aqui né Fagner é o nosso cinegrafista muito muito prestigiado também porque o trabalho dele é impecável os vídeos que ele produz ele é quem encarregado de de editar de produzir os nossos vídeos e publicar também esse esse auxílio é importante pra gente ter sucesso se eu fosse trabalhar aqui sozinho ficava um tanto inviável porque a gente tá andando aqui pra tudo quanto é lado e o fato de estar acompanhado sendo filmado é importante porque o trabalho sai a capricho olha aqui que beleza estação ferroviária de Sobral revivendo os velhos tempos faz né vamos ver daqui dá pra gente dar uma olhadinha também na malha viária só daqui mesmo é importante o espaço aqui é enorme após a faixa amarela uso obrigatório de olha equipamentos daqui a gente vislumbra o Cristo Redentor Cristo Redentor que completou 80 anos 80 anos é o do Cristo também revitalizado essa obra aqui do município engloba o alto do Cristo e a estação ferroviária 80 anos de Cristo Rei a nossa cidade é muito abençoada lá no arco do triunfo nós somos protegidos pela imagem de Nossa Senhora de Fátima e aqui pelo Cristo Rei abençoando toda a nossa cidade é lá no arco do triunfo somos abençoados e protegidos pelo manto de Nossa Senhora de Fátima e aqui por Cristo Rei que abençoa toda a nossa cidade vamos abraçar os seguidores Fagner tem gente acompanhando é importante que a gente divulgue o nome das pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho pelas mídias sociais João Batista Gonçalves está pedindo para deixar disponível o vídeo vai ficar disponível já está rodando no Facebook é só você ficar sempre conectado em nossas páginas ou então no nosso canal no Youtube que você visualiza inclusive todas as nossas postagens Edson Rocha fiz a última de trem de Uruoca a Sobral em junho de 1977 que no ano que estava tudo sendo desativado recordo como se fosse hoje muito obrigado aí ao Edson Rocha Dedé Frota lá de Martinópolis abraço Dedé rapaz o nosso vídeo aqui vai ser bem prestigiado viu Fagner porque onde tem uma estaçãozinha de ferro as pessoas ficam alucinadas quando veem esse tipo de vídeo Eduardo Ribeiro abraço Chagas Lopes isso aí muita saúde meu amigo que Deus nos abençoe a nós todos Marta Vasconcelos bom dia Chagas Lopes quero parabenizar a amiga Conceição Marques Conceição Marques é irmã do Babá Marques será que ela está de aniversário Raimundo Souza muito bom dia aí o Raimundo Souza salve meu amigo Timba de Melo Timbalada na escuta eu admiro muito você muito obrigado muito obrigado vamos ver aqui mais pra frente aqui Fagner Edson Wanda Mesquita tá bom o nosso muito obrigado a você que está acompanhando e prestigiando aqui o nosso trabalho nas mídias acessíveis essas de trem várias estações de trem em toda a região norte muitas eram a cidade as gerações de hoje essa gente de hoje não conheceu essa realidade mas era muito interessante até pra amenizar o bolso viagem de trem era muito acessível e de forma barata não era caro como nos dias de hoje pra gente se deslocar a gente tem que gastar um mundo de dinheiro de trem tudo era mais fácil a gente podia carregar muitas coisas transportar muitas coisas eram malas e malas sacolas e sacolas tudo era fácil a gente era debaixo do banco o banco naquele tempo era de madeira é muito bom o casco é boa do passado a gente se sentia feliz porque tudo era produzido de forma simples hoje tudo é instantâneo tudo é online hoje a comunicação está espantosa até pra gente acompanhar os acontecimentos fica um tanto difícil porque é informação pra tudo quanto é lado mas a gente mostrando aqui o passado a gente fica feliz Fagner fica ali se distanciar um pouquinho pra gente mostrar toda essa imagem aqui da estação ferroviária de Sobral daqui é que partiam os passageiros para as várias estações aqui do estado do Ceará mais pena né a gente não poder mais andar de trem na condição de passageiros será que isso aqui um dia retorna é que você acha o que você pensa a possibilidade de um dia a gente ainda retomar e andar de trem na condição de passageiros seria bom esse resgate do passado o problema é a demora em viagem de trem é demorada viu Fagner demora a impressão que a gente tem que não tem tempo pra nada a gente leva uma vida a base de muita ânsia e querendo resolver tudo de uma hora pra outra e se de repente a gente for andar de trem fica um tanto difícil porque o trem é demorado uma viagem de trem para Fortaleza se eu não me engano era na faixa assim de seis a oito horas eu nunca fui pra Fortaleza de trem eu sei que é muito mais demorado do que de ônibus de avião nem se fala porque é vá pute vupte mas de trem era demorado o bom era a conversa o sujeito dormia ficava à vontade o dia se passava e ninguém nem se apercebia tem seguidores já acompanhando ainda Fagner aí vamos abraçar essa gente pra gente concluir o nosso vídeo aqui vamos abraçar essa gente pra gente concluir o nosso vídeo faça questão de compartilhar o nosso trabalho dê a sua focinha pra que o nosso trabalho seja mais bem prestigiado era bom demais ir pro Caioca Marta Vasconcelos deve ter dado muitas viagens lá pro Caioca hein Marta e viajava também além do Caioca pro Piauí minha família é toda ferroviária Edson Rocha já compartilhou Edson? pra que toda a sua família veja né você vai avivar saudades nessa gente Salete Azevedo Albuquerque eu moro em Sobral Ceará e muito bom dia aquele abraço Salete Nilson Carneiro com a Dona Rosa esse casal simpático esse grande representante lá da Mutuca Mutuca que vai estar debaixo de festa já está né Começou ontem os festejos lá da Mutuca vão se estender até o dia 13 sábado agora inclusive vai ter um leilão com música ao vivo os festejos alusivos a Santo Antônio lá na Mutuca e o Nilson Carneiro juntamente com o Mardonio e vários representantes eles ficam na linha de frente para que tudo dê certo na parte social dos festejos é aquele abraço a você que acompanha e que prestigia o nosso trabalho Fagner o que tem mais gente aí por aí chegando em casa a gente nota que a gente deixou de cumprimentar tanta gente né meu amigo Assis Mendes Mesquita muito bom dia amigo desejo-lhe paz e bem você é um cidadão meu amigo ele tem os seus vídeos tem sua página no Facebook muito prestigiada meu amigo Assis Mendes Mesquita é isso Raimundo Souza bom dia Chagas Lopes muito bom dia muito bom dia Fagner vamos encerrar o nosso trabalho vamos ver o que tem mais gente ainda ninguém pode prescindir desses abraços dessa gente que está conectada conosco William Rodrigues vai ser restaurada a estação aqui eu vou mostrar aí Fagner como é que vai como é que está se dando aqui os trabalhos o desenvolvimento dos trabalhos mostra aqueles homens empreendedores aqui o pessoal da construção civil trabalhando exaustivamente para que tudo isso aqui seja transformado e essa estação aqui fique impecável tudo isso aqui meu amigo William vai ser chamado Parque do Belchior Parque Belchior aqui vamos ter areninha quadra de tênis estação de vans e topiques pista de skate tantas coisas boas a gente vai ter aqui tá bom tá bom vamos encerrar o nosso trabalho né Fagner vamos pegar aqui uma imagem bem legal para a gente encerrar de forma de forma assim bem bem vistosa né Fagner Fagner vai mais para ali para a gente tem que precisar ver é a estação que chama a atenção do povo é essa estação eu acho que de longe fica até melhor para a gente visualizar de forma assim completa toda a estação de Sobral acho que nesse dia ensolarado ensolarado e saudável porque sol é saúde quantas e quantas cidades lá na Europa né de clima temperado desejariam ter sol o ano todo como a gente aqui de Sobral tem se nós tivemos um inverno espetacular mas o bom também é o verão se nós não tivéssemos o verão a vida aqui não teria graça nós temos duas estações inverno e verão nós já estamos praticamente no verão em pleno mês de junho agradecer a você que acompanha o nosso trabalho faça aí um a gentileza a fineza de compartilhar o nosso trabalho para você visualizar o nosso trabalho para que outras pessoas também vejam o que a gente está produzindo porque a gente só busca o nosso propósito é só com vídeos de qualidade é só com gente valorosa a gente prima muito pelo respeito e pela pelo trabalho digno ninguém posta assim lá qualquer coisa é só o que nos chama a atenção o passado o sertão as coisas bonitas da cidade os homens empreendedores escritores essa gente de valor que de repente não tem espaço na mídia o pessoal do sertão a gente está ali presente para conversar com essa gente e enaltecer as coisas boas de Sobral muito obrigado aos senhores sejam sempre conosco porque nós estamos também com vocês para o que der e vier muito bom dia e muito obrigado de... Obrigado.